Olá alunos, vamos a nossa nova unidade trabalharmos com os aspectos relacionados ao regime de caixa, regime de competência. Essa estrutura de regime de caixa e de competência, ela tem uma relação muito clara com a forma com que a contabilidade apresenta as suas informações. Inicialmente vamos trabalhar com o que é um regime de caixa. Regime de caixa basicamente é aquele que nós, pessoas físicas, utilizamos no dia a dia. Quanto que eu tenho de dinheiro no meu bolso e quanto que eu estou pagando pelas minhas despesas. O que sobrar de dinheiro do bolso é o meu lucro. Basicamente é assim que nós trabalhamos com o regime de caixa. Eu considero tudo o que entrou de recurso e tudo o que saiu de recurso daquilo que efetivamente foi recebido ou pago. Contabilmente nós não utilizamos esse regime de caixa porque ele foge a um pressuposto básico que é o pressuposto da competência. Então ele está fora dos pressupostos básicos da contabilidade. Mas ele é importante que eu conheça porque ele faz parte da nossa estrutura financeira como pessoas. Nós entendemos a questão financeira desta forma mais facilmente. Quanto que eu tenho de lucro é a sobra daquilo que eu recebi menos aquilo que eu paguei. Porém nós temos que lembrar o seguinte. Dificilmente nos dias atuais nós compramos tudo à vista ou vendemos tudo à vista no caso de uma empresa. As comercializações elas são realizadas em prazo, com prazo. E eu tenho que considerar isso porque se eu não o considerar eu posso estar desvirtuando o resultado da empresa. E isso não será agradável se analisado com um futuro próximo. Se eu considerar que eu recebi todo um recurso agora e comprei a prazo e pensar que todo esse recurso que eu recebi é lucro eu posso distribuir para os meus sócios. Só que no período subsequente eu preciso fazer o pagamento daquelas despesas que eu diferi, que eu deixei de pagar nesse período para pagar no período subsequente. E assim eu não vou ter recurso para pagar porque eu distribuí imaginando que aquilo fosse lucro. e não o era. Então o princípio da competência ele visa fazer exatamente esta ligação entre o que eu tenho e o que eu tenho para pagar e receber no futuro. Trazendo tudo ao período em que aquilo aconteceu. Quando nós comentamos sobre regime de competência, o princípio da competência como um todo, a gente fala sempre que as despesas e receitas elas têm que ser reconhecidas no período em que elas foram geradas. Eu gerei uma receita, o que é gerar receita? É efetuar a sua venda. Eu vendi o produto, então eu já gerei essa receita no momento em que eu entreguei esse produto para o comprador. Eu reconheço a receita e tenho ela como efetivamente realizada. Mas isso não significa que eu tenha recebido o numerário por causa daquela venda. Isso pode vir a ocorrer num período próximo. Mas, contabilmente, a receita é daquele período em que eu efetuei a venda. Porque naquele período também foram desempenhadas todas as despesas e custos para se atingir aquela receita. Com isso, eu tenho o quê? Num mês, eu posso ter receita e despesa, mas não ter tido nenhum recebimento provindo dos clientes. Isso não está errado. Isso está extremamente certo, porque naquele período é que a receita foi gerada. E naquele período é que eu tenho que reconhecê-la. Já quando eu recebo, eu não tenho uma receita. Eu tenho apenas a entrada de caixa, dou a baixa no valor que eu tinha para receber e faço a entrada na conta caixa ou na conta banco, dependendo da forma com que foi realizado este pagamento. Estas confrontações entre receita e despesa, ela visa demonstrar o real lucro da entidade. Se nós pegarmos só pagamentos e recebimentos, nós não vamos ter o lucro real. Vamos ter apenas a disponibilidade financeira, que é importante, sim, mas não é vital para a empresa. Porque eu posso ter uma empresa com disponibilidade financeira, mas que não está tendo lucratividade. Ao mesmo tempo que eu posso ter algumas empresas que têm uma falta de disponibilidade financeira, ou seja, faltam recursos para pagar as contas momentaneamente, mas elas são lucrativas. Elas dão retorno para os seus sócios e acionistas. Então, essa sistemática tem que ser bem analisada, bem entendida para que eu não desvirtue o que venha a ser a contabilidade das empresas. Dentro desse princípio de competência, dessa análise, alguns ajustes eu preciso fazer. Vamos pegar um exemplo do salário dos funcionários. Ele trabalha o mês inteiro para receber o seu salário. Ele está ajudando a empresa a gerar a sua receita naquele mês, mas ele só recebe no quinto dia útil do mês subsequente. A despesa de salário dele não é do mês subsequente, quando será feito o pagamento, e sim do mês atual, onde ele trabalhou e ajudou a gerar receita. Então, eu contabilizo essa despesa, como despesa com salário, mas como eu não paguei essa despesa, eu vou gerar uma obrigação de pagar essa despesa com obrigações com salário, salários a pagar, lá no meu passivo, onde eu informo quais são as obrigações que a empresa tem para com terceiros. Então, lá no meu passivo, eu tenho uma conta salários a pagar, que refere-se ao salário dos funcionários que trabalharam nesse mês, ajudaram a empresa a gerar recurso nesse mês, mas que só vão receber no mês subsequente, até o quinto dia útil, conforme ele termina a lei, mas podendo receber em dias anteriores. Então, esse tipo de ajustes são necessários para que eu consiga a informação plena de qual foi o custo e despesa de cada período contábil, e assim possa levar a informação para o balanço patrimonial e para a demonstração do resultado de exercício, pegando esses dois principais demonstrativos contábeis como base, uma informação correta sobre o lucro, sobre o desempenho desta entidade. Outras questões que também podem fazer com que nós tenhamos alguns ajustes são, por exemplo, se um cliente nosso resolve antecipar um pagamento para nós. Nós vamos entregar o produto para ele no mês que vem, mas ele tem a disponibilidade de recurso e resolve fazer o pagamento antecipado para nós. Este recurso que ele nos deu antecipadamente não é receita. Por quê? Porque nós não entregamos o produto para ele ainda. Ele não pode ser resultado deste mês, porque eu não gerei nem receita nem despesa para aquele rendimento que eu estou recebendo. O que é, então, esse rendimento? Esse valor que o cliente me antecipou? É uma obrigação que eu tenho. Eu vou lá e crio uma obrigação, um passivo meu. Que passivo é esse? O passivo de entregar o produto que aquele cliente já pagou antecipado. Eu tenho a entrada de dinheiro no meu caixa, nas minhas disponibilidades, mas eu tenho a obrigação de entregar aquele produto no futuro. Essa situação não gera uma receita neste período. Quando eu entregar o produto para o meu cliente, fazer a nota fiscal de entrega desse produto, aí sim eu reconheço a receita. E retiro esta obrigação, porque ela já foi cumprida. E transfiro de obrigação para a receita. Naquele período em que isto ocorrer, eu tenho uma receita. Também pode ocorrer com outras situações. Vamos pegar um exemplo diferenciado. Eu resolvo fazer um seguro para a minha empresa. Pago todo o valor de seguro de um ano à vista em janeiro. A empresa está segurada por 12 meses. Essa despesa é tudo de janeiro? Não. Essa despesa deverá ser elencada a cada mês durante o ano. Um dozeavos para cada mês, porque a despesa que foi paga em janeiro, ela é um direito que a empresa tem de seguro pelos 12 meses. Então, quando eu faço o pagamento em janeiro, hipoteticamente no dia 2 de janeiro, eu paguei R$ 1.200 de seguro, eu vou ter uma saída de disponibilidade, caixa ou bancos, e vou constituir um direito meu de ter esse seguro por 12 meses. Vai estar lá no meu ativo um direito do seguro por 12 meses de R$ 1.200. A cada mês que for transcorrendo, eu vou transferir esse direito para a despesa. Por que para a despesa? Porque ele deixa de ser um direito que eu tenho, e quando terminou o mês, ele transformou-se em despesa. Essa foi o valor que eu paguei para ter o direito de ter um seguro. Então, no final de 12 meses, aquele R$ 1.200 que estava no ativo, estará lá todo em despesa. Não posso lançar tudo em janeiro, porque senão o mês de janeiro vai receber R$ 1.100, deste nosso exemplo, de despesas que não pertencem a ele. Pertencem aos outros 11 meses do ano. Isso tem que ser analisado em cada ato e fato financeiro que a empresa tem. Eu não posso nem lançar muitas receitas em um determinado mês sem que elas tenham sido efetivamente reconhecidas naquele mês, e nem sobrecarregar aquele mês com despesas que não se referem àquele mês, e nem a geração daquela receita que foi oferida naquele período. Tudo isso para que nós tenhamos o resultado efetivo de cada um dos meses. Cada mês vai ter que apresentar o seu resultado claro. E isto vale para o mês, para o bimestre, para o trimestre, quadrimestre, semestre ou ano, dependendo da forma com que a empresa faça a sua divulgação das informações ou a sua utilização das informações contábeis. Obrigatoriamente, como nós já falamos, pelo menos uma vez por ano ela tem que ser apresentada com encerramento em 31 de dezembro. Obviamente, essa sistemática contábil, ela foi muito facilitada pela questão da informatização. Então, hoje os sistemas informatizados auxiliam grandemente essa análise dos débitos e créditos de fazer os fechamentos de demonstrativos contábeis de onde vem, para onde vai esse recurso, esse lançamento. Isso foi facilitado fortemente por essa informatização. Mas a informatização, ela ainda não consegue retirar do documento a informação de forma completa. Mesmo que eles sejam sistemas interligados, eu sempre vou precisar de alguém que informe claramente como aquilo deve ser feito. Eu não consigo que a máquina pense, que a máquina interprete essa informação. Ainda mais pensando numa contabilidade como a que nós temos hoje no Brasil e em boa parte do mundo com a mesma ideia, após a uniformização da contabilidade brasileira com as normas internacionais, baseada, uma contabilidade baseada em princípios, onde eu tenho que analisar qual a essência de cada ato e fato econômico, para aí sim tomar uma decisão sobre qual tipo de informação aquele ato e fato vai representar dentro dos demonstrativos contábeis. Esse tipo de análise, a informática ainda não pode fazer, porque ela está ainda dentro do rol da capacidade subjetiva do ser humano. Mas a informação contábil como um todo, ela foi muito facilitada, muito agilizada, pelos sistemas de informação, pelos sistemas de informática, dando um sistema de informação contábil mais ágil, mais eficaz e mais fácil de entender como é que se transitam esses dados dentro do sistema apresentado pela contabilidade. Assim nós encerramos essa segunda análise, essa análise relativa aos sistemas de forma geral dentro da contabilidade, basicamente enfocando o regime de caixa e o regime de competência. Legenda Adriana Zanotto